Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Chimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. E a Juf, a Associação dos Juízes Federais, entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal para evitar que processos sobre o pagamento de auxílio moradia a magistrados de todo o país seja julgado pela corte em março. Na petição, advogados da entidade alegam que não foram notificados para apresentar manifestação final e pedem que o tema seja retirado da pauta do Supremo. Esse pagamento do auxílio a magistrados inclui até quem tem imóvel próprio na cidade onde trabalha. O valor é de R$ 4.400,00 mensais. É o caso do juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato em Curitiba. Mais de 17 mil juízes recebem o benefício. O nosso comentarista político, José Lopes Feijó, fala sobre a postura do Judiciário Brasileiro. O auxílio moradia se tornou um gordo penduricalho a engordar os já fantásticos salários percebidos por essas pessoas. Um juiz ganha mais de R$ 30 mil por mês e acaba engordando o seu salário com auxílio moradia, com auxílio para a educação dos filhos até os 24 anos, com auxílio para a compra de livros, com auxílio paletó, com auxílio alimentação, com auxílio saúde. Enfim, uma série de penduricalhos que saem dos cofres públicos para engordar os já altos salários que essas pessoas recebem. Amanhã, o Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento da ação movida pelo DEM, o Partido Democratas, que pode paralisar a titulação e anular os territórios quilombolas do país. Hoje, em entrevista à BBC Brasil, o presidente do DEM, senador José Agripino, reconheceu que o processo é um equívoco, mas disse que o partido não tem como impedir que o julgamento prossiga. A situação mobiliza ativistas dentro e fora do campo político. Em São Paulo, um bloco carnavalesco formado só por mulheres, o Ilú Obadmin, leva para as ruas a luta e o exemplo de resistência das mulheres quilombolas. A reportagem é de Leandro Chaves. Conhecida como Cris Blue, a coordenadora do bloco afro-brasileiro, Ilú Obadmin, teria motivos de sobra para estar com a cabeça só no desfile de carnaval de sexta-feira, mas a preocupação é outra. A retomada do julgamento no STF da ação direta de inconstitucionalidade, que pode redefinir as regras para reconhecer e demarcar as terras ocupadas por negros, descendentes das comunidades dos antigos quilombos. Moradores de uma das maiores favelas da América Latina, a comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, saem às ruas pedindo paz. Há quatro meses, eles são reféns dos confrontos entre facções e operações policiais, que já resultaram na morte de 41 pessoas. Frases que revelam a dor e a revolta de quem vive em meio ao confronto. Vítimas de uma política de segurança que falha em garantir direitos mais básicos. Estamos sem água em alguns lugares, estamos sem retirada de lixo em alguns lugares. Quer dizer, a gente não está vivendo, a gente está sobrevivendo, morando como se fossem ratos, sem direitos, sem acesso a nenhum direito mais básico, porque o governo está bombardeando a gente e ninguém quer fazer nada pela Rocinha nesse momento que só tem tiro. No dia em que o Rio de Janeiro viveu novamente o caos devido à violência urbana e a operações policiais, com mortes de adultos e crianças, moradores da Rocinha saíram às ruas em protesto. A comunidade está há quatro meses vivendo em meio a conflitos entre traficantes com as forças de segurança pública, que já deixaram 41 mortos desde setembro.